Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui hoje com o Multijogos e Controle Arcade do Joel. Joel entrou em contato comigo aí, viu meu anúncio aí no Mercado Livre, e já comprou direto no Mercado Livre, já pagou lá e escolheu o tema, esse tema aqui para estar fazendo para ele. E aqui tá o controle aí pronto, já testei tudo, aqui é só o vídeo de demonstração mesmo. Para aqueles que estão entrando agora e não sabem o que é, esse é o Multijogos contendo a maioria da cartela dos jogos retro aí né, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Famicom e por aí vai. Na década de 80, 90 praticamente tá tudo aí, e 2000 tá tudo aí. Só não vai ter aí os novas gerações aí né, Play 2 pra frente, já não tem, mas os anteriores tem. Bom, e o pessoal também tem me procurado muito, para saber a diferença do meu controle do meu Multijogos com os outros que tem no Mercados aí. Bom, eu já expliquei no vídeo anterior, mas vou aproveitar aí essa demonstração do controle do Joel, para explicar para vocês novamente. O controle, o Multijogos, ele além de ser nesse formato de controle Arcade, onde você já vai jogar aqui direto, sentir o próprio fliperama dentro da sua casa, você também tem a possibilidade de utilizá-lo como controle Arcade para Play 3, para Play 4 e também no PC. Por exemplo, você tem um Street Fighter 5 aí, tá querendo comprar um controle Arcade, tá na dúvida, se compra um controle Arcade ou se compra Multijogos. Poxa, Multijogos vai te atender e ela também vai servir como controle para você jogar aí no seu PC, no seu Playstation 3 ou no seu Playstation 4. Lembrando que no Play 4, esta versão aqui, você precisa do DualShock ligado junto. Eu também tenho uma outra versão, pode entrar em contato comigo aí, que não precisa. Então tem os diferenciais aí, tem a diferença de preço também? É, infelizmente tem. Mas vamos aí. Então vamos lá, deixa eu colocar um joguinho aqui, só para mostrar um pouquinho. Está com Art of Fight mesmo, só para vocês verem rodando. E ele tem todas as configurações, você pode colocar em tela cheia, tela original, com Skyline, sem Skyline, com filtro, sem filtro, sem filtro. Tem todas as opções para você escolher aí, tranquilo, você se adaptar da melhor maneira aí. Vocês podem ver que não tem quebra de frame, não tem delay, tá? O comando não tem nenhum delay, o pessoal tem, às vezes tem muita pergunta, ah, tem delay e tal, não. Não tem nenhum delay, tá? Eu faço a ligação direta, faço todos os filtros aqui necessários, não tem nada que eu sei não. E tem a opção que esse também é com oito botões. Lógico, num jogo igual do Neo Geo, que só tem os quatro botões, você não vai utilizar aqui. Mas se você chegar, pegar um jogo aí, por exemplo, de Playstation 1, que você precisa dos oito botões, você não vai deixar de jogar ele. Você vai jogar perfeitamente. Se você for jogar no Playstation 3, Play 4, por exemplo, ou no PC, que tem uns jogos igual a Street Fighter, que você usa, fraco, médio, forte, os três juntos, você vai jogar perfeitamente. Então assim, só aumenta aí o leque aí, né, a capacidade aí, para você jogar. Bom, então vamos agora mostrar aqui ele funcionando no Playstation 4 com o jogo. Vou tirar o mesmo cabo HDMI, que é para vocês notarem aí que não tem nenhum fake, que não tem nenhuma montagem. Já estava previamente ligado, né, já tinha largado o Playstation ligado, previamente. Então como eu falei, essa versão, você vai usar aqui o shock ligado. E agora aqui, ó, ah, eu inverti o comando lá. Mas está aqui, ó. Playstation, funcionando. Ficou trocado aqui, porque eu coloquei o Player 2 antes. Então como eu já colocou, já fez a leitura. Aí ficou dessa forma. Você trocar aqui, ó. Ó, pronto, tá vendo? Destroquei. Então, você vê que não tem nenhum. Bom, não tem nenhum delay no Play 3, não tem delay no Play 4, volto a afirmar. Também não tem delay no PC. Funciona perfeitamente. Os comandos estão todos afinados. Eu conferi um por um, tá? O pessoal tem perguntado, ah, é plaquinha zero delay, plaquinha óptica. Não, não é plaquinha óptica nessa versão. É placa normal. Mas o pessoal que acompanha o meu canal, ele já viu os mods que eu faço aqui no comando. Entendeu? Para ficar com o mesmo padrão de qualidade de um comando importado aí. Se tem um comando sal aí, entre 150 e 200 reais. Esse aqui vai fazer a mesma função no padrão americano. É o mesmo? Não. Mas vai funcionar perfeito. E com um baixo custo aí. Bom, galera. O que eu queria mostrar agora é isso aí. Agradeço bastante o Joel aí pela compra que fez comigo. O pessoal tem acompanhado o meu trabalho aí. Só tenho a agradecer a vocês aí. Qualquer dúvida, todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. As redes sociais. O pessoal tem me acompanhado aí. Aquele abraço. Muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau! Todos os meus contatos estão lá. kanske não há gaan. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!